Elas tão chegando, tão chegando, elas tão quebrando meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrando meu pau no meio O G.W. tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta, hoje ela tá surtadinha Então bota você, mano, pau, vai com a buceta petadinha Então senta você, mano, pau, vem com a buceta petadinha Dá uma estaladinha, dá uma estaladinha Então senta você, mano, pau, vem com a buceta petadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Então senta você, bora pá Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Elas tão chegando, tão chegando, elas tão a quebrar meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrar meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta a coisa, ela tá surtadinha Então bota você, bora pá, vai com a boceta petadinha Então senta você, bora pá Vem com a boceta petadinha, dá, dá uma estaladinha Dá uma estaladinha, dá, dá, dá uma estaladinha Então senta você, bora pá Tá, tá, tá mais taladinha É na funk do momento, bota, bota pra bombar